Salve galera, beleza? Goodiret falando e vou gravar um X1 aqui de um mago no Rebite 3 contra um guerreiro no Rebite 2 bora ver quem ganha das classes aí hein vai sofrer que eu quero ver, Romão de Davis Lorenza não, Lorenza? bora só pro lugar das aranhinhas, bora lá botou no cemitério aqui botou mesmo no centro? tô no cemitério pô ah vei, agora você falou merda né que fica no cemitério, mais ou menos pra cá? cento e setenta e seis foi então tô na cento e quarenta e dois pera, pausar até te achar para caralho ó mano, botei o gravador num lugar beleza, vai lá já tem mano, o negócio ficou num lugar escroto agora pera como é que eu sei se tá gravando pera pronto, voltou beleza galera, achei ele aqui e a gente vai começar o X1 na hora que eu disser zero pera não trava caralho, não trava pronto três não, vá pra longe não vem pra perto três dois um zero eu atirei no nada velho não você tá zoando uhul ah, eu tô em modo paz velho vem vem pra perto deixa de ficar fugindo ah, tu me deu tontura, safado eu tô em modo pôr eu tô em modo pôr Feliz galera, foi cheio!